Deus abençoe sua vida, pastor Robson aqui para desejar você uma maravilhosa semana nessa segunda-feira e trazer uma mensagem de Deus para o seu coração Deus está falando para você esquecer a palavra falta todas as vezes nós vamos falar com alguém que está em ansiedade, em depressão sempre tem na boca dele essa expressão de que falta alguma coisa na verdade não nos falta absolutamente nada, a palavra do Senhor nos orienta se nós tivermos o que comer e o que vestir, estejamos nós com isso satisfeitos ou seja, nós devemos ser gratos a satisfação é quando você tem o que você precisa você está satisfeito, não impede você de desejar outras coisas mas não que essas outras coisas façam falta na sua vida então as vezes você pensa, ah mas ainda falta minha casa não, ainda não chegou o momento da sua casa mas vai chegar então a ideia, em vez de usar que falta alguma coisa use, ainda virá mais tem o que preciso, mas ainda virá muito mais dá parte de Deus para o seu coração essa mensagem, tá bom? esquece essa palavra aí, falta ah, falta carne, ah, falta um sapato, ah, falta um emprego, ah, falta um carro não, não falta nada, tá? você tem o que você precisa para esse momento mas Deus trará mais para a sua vida, tá bom? viver com esperança e não viver com aflição o diabo quer ver você derrotado, aflito, desesperado, angustiado então essa palavra falta, fica o tempo inteiro na sua mente né, falta isso, ah, eu tenho um emprego, mas falta um aumento ah, eu tenho um carro, mas falta ser novo eu tenho uma casa, mas falta, né então, esquece essa palavra não use mais em nome de Jesus essa palavra você tem o que Deus, tá? já viu o que você precisa é isso que você possui a falta, não falta nada mas virá mais da parte de Deus, virá muito, muito mais infinitamente mais seja abençoado, tome posse dessa palavra comece a agir dessa maneira para com Deus e Deus vai honrar você através da sua fé Deus abençoe muito a paz do Senhor Jesus e um beijo no seu coração